Essa parceria é muito importante, fundamental. Aliás, ela acontece todos os anos e, na prática, tem se constituído um dos nortes que tem balizado o funcionamento do Congresso Nacional. É muito importante para a economia nacional, para melhorar o ambiente de negócio, para gerar renda, gerar emprego, que nós possamos levar adiante essa parceria.